Boa tarde a todos e a todas, queria cumprimentar o deputado Aglaio Silvito, que nessa tarde conduz essa sessão, o deputado Alberto Feitosa, todos os deputados aqui presentes, e dizer que hoje nós tivemos um dia de muita vitória, quando fomos tratar de um tema lá na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, sobre a reserva de Vida Silvestre Integral Tatu Bola, essa reserva ela está lá nos três municípios de Lagoa Grande, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista, e desde o ano de 2021 que nós viemos tratando esse tema aqui nessa casa, na Comissão do Meio Ambiente, com várias reuniões nas comunidades rurais lá do município de Petrolina, Lagoa Grande e Santa Maria, e com muita preocupação, porque a partir do momento que essa reserva foi criada, lá em 2016, no governo passado, não levaram em consideração as condições socioeconômicas da população. Foi contratado a instituição, que é a Universidade Univasf, e um técnico dessa universidade, sem discutir com a maioria das comunidades, da população, dos agricultores, fez um estudo dissociado da realidade socioeconômica, e a partir da criação dessa reserva, que não foi de conhecimento da maioria dos 3 mil agricultores que moram lá, foi implantado e reconhecida pelo governo federal, e quando nós chegamos no ano de 20, entre 20 e 21, o BACEN, que é o Banco Central, constata que existe uma reserva naquele território de 110 mil hectares, pasmem minha gente, 110 mil hectares, onde se criou uma reserva, sem levar em consideração as comunidades existentes. Quilombolas, indígenas, agricultores, só o município de Lagoa Grande ocupa 30% do território. Lá temos mais de 16 assentamentos rurais, tem uma área do Exército Brasileiro, estradas vicinais, estradas estaduais, e aí se cria uma reserva, refúgio da vida silvestre integral. É um equívoco, porque nesse tipo de reserva não é possível a convivência do homem. Então, aqueles agricultores que historicamente preservaram aquela região e que possibilitou a criação, porque a mata nativa estava lá preservada, foram expropriados da sua terra, perderam o direito de uso da terra, não podem mais ter crédito, não podem ter seguro safra, não podem usar nada daquele território e, infelizmente, levou ao desespero, ao clamor de mais de 3 mil famílias no território de Lagoa Grande, Santa Maria e Petrolina. Tomamos conhecimento desse fato e agora alguns deputados estão colaborando conosco, o deputado Antônio Coelho, agradeço o apoio, a deputada Rosa Amorim, o deputado Doreal Barros, a deputada Socorro Pimentel, aqueles que vão se somar aqui, como João Paulo, como Débora, como Alberto Feitosa, como Júnior de Terce, tenho a certeza absoluta que vamos contar com a compreensão dessa casa para que esse tema seja discutido a partir de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente aqui na Casa e depois vamos levar ao Plenário. Não é possível que nós não encontremos a sensibilidade de toda a nossa Assembleia Legislativa e, principalmente, do Governo do Estado de Pernambuco. Já recebi a sinalização, hoje, da nossa Secretária de Meio Ambiente do Estado, do Presidente do CPRH, no sentido da compreensão do debate e nós estamos concluindo um estudo com todos os agricultores lá desse território, ou seja, os sindicatos, os conselhos municipais, a FETAP, o MSP, estão colaborando com esse diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, nós iremos levar à Secretaria do Meio Ambiente do Estado para que, de fato, iniciemos uma discussão para que haja um estudo novamente desse território e aí vamos apresentar-se, de fato, a solução, a recategorização, se nós vamos acabar com esse decreto e retomar a discussão para iniciar a criação de um novo modelo de reserva, uma reserva de vida selvagem, mas sustentável, onde possa haver a convivência do homem com a terra e os animais. Ou seja, de fato, essa existência, ela é possível e já acontece. Então, nós não podemos deixar de fazer a defesa dessas 3 mil famílias e quero contar com o apoio dessa casa para que a gente construa definitivamente uma solução para esses agricultores que tiveram expropriadas as suas terras o direito de produzir e de trabalhar. Então, eu agradeço a oportunidade dessa tarde de poder estar levantando esse tema e dizer ao povo lá do sertão do São Francisco, lá da região do Tato Bola, que contem com o nosso apoio, contem com o nosso trabalho e o apoio da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Próximo orador escrito, deputado Renato Antunes, do PL. Próximo orador